Oi turminha da Tia Daiane, tudo bem com vocês? Ai, eu amei essa história dos três porquinhos. Eu tô tentando aqui assoprar uma casinha, mas tá tão difícil. Pessoal, tive uma ideia. Que tal a gente fazer as três casinhas iguais da história dos três porquinhos? Temos que fazer então uma casinha de madeira, uma casinha de palha e uma casinha de tijolo. A casa de tijolo é a mais resistente, é a mais forte. Para isso, a Tia Daiane enviou para vocês pedaços de folhas, assim, um quadrado e um triângulo. Assim a gente forma as nossas casinhas. Vamos fazer três dessas, combinado? Depois disso, vamos fazer a primeira casinha, que é a de madeira. Pega os palitinhos e faz a sua casinha de madeira. Depois, você pode fazer uma casinha de palha. Muito bem, a Tia Daiane enviou a palha para vocês fazerem. E por último, vamos fazer uma casa bem forte, bem resistente, igual o da história, combinado? Para isso, a Tia Daiane está enviando para vocês, ó, tijolinhos. Vamos fazer várias casinhas de tijolinhos, combinado? Ah, não esquece de tirar uma foto ou de gravar e mandar aqui para o colégio. Eu e a Tia Daiane vamos adorar ver a sua casinha. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!